Como vai você? Eu preciso saber da sua vida Peça alguém pra me contar Sobre o seu dia Anoiteceu e eu preciso De saber Como vai você? Que já modificou A minha vida Razão da minha paz Tão dividida Nem sei se eu gosto mais de mim Ou de você Vem Vem Que a sede de te amar me faz melhor Eu quero amanhecer ao seu redor Preciso tanto Como vai você? Eu preciso saber da sua vida Peço alguém pra me contar Sobre o seu dia Anoiteceu Eu sei se eu gosto mais de mim Vem Vem Que o tempo pode afastar nós dois Não deixe tanta vida pra depois Eu só preciso saber Como vai Como vai você? Você Como vai você? Como vai você? Você Legenda Adriana Zanotto